Possibilidade de governo se rala o levantamento cerca sanitária e a capital de lei. Possibilidade de reunir o conselho-ministro Oimai se decide rala o levantamento da implementação cerca sanitária e a capital de lei. O primeiro-ministro Oimai se decide rala o levantamento das cercas sanitárias e a capital de lei. O primeiro-ministro Oimai se decide rala o levantamento da implementação cerca sanitária e termina a situação de emergência. O primeiro-ministro Oimai se decide rala o levantamento da implementação cerca sanitária e termina a situação de emergência. O primeiro-ministro Oimai se decide rala o levantamento da China tanto goodies. Tchau, tchau.